Esse vídeo de YouTube, isso, quem são fãs da Babi, revejam bem esse momento, isso, guardem bem esse momento, pode guardar, buscada de quem daqui a pouco, olha bem pra vocês, olha bem, eu tô tentando decifrar o que vocês tão falando, sabe, tipo, olha bem pra essa imagem aí, pode conversar com a Babi, que a Babi tá subindo, tá chegando, ó, pra Babi, vai, tá bem rapidona, né, o Babi, o problema é rápido, é 11 e meia, sua irmã, é, o programa é 11 e meia, acaba assim, é rápido, É que ela tá em 15 e meia, a Ferra vai estar nisso, vamos aplaudir em pé, Babi, vamos aplaudir, Babi, não sei não, colou a louva, Ei, Babi, foi inteligente, minha ideia foi boa, muito inteligente, foi o troco da hidrobo, gente, eu não sou malvada, pode sentar, pode sentar, calma, não é assim, calma, ninguém vai, calma, pode sentar, você tá com uma bela bunda, hein, Babi, Salva de palmas, parabéns, parabéns, o cabelo ninguém olha, filhinha, 7 anos, 7 anos, peraí, só um segundo, Salma, agora é falando, ele corta aqui do lado, aí fica um Joãozinho, você corta aqui do lado, daí você, ele, ele, calma aí, não, fechou no Fond scritor, eu falo um negócio, calma ai não, calma ai calma ai calma 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 você vai ficar bonita Babi calma 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 esse cara ta agressivo é mais que em DNA isso ai fica assim parece o mestre dos magos calma 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 pega por baixo calma deixa ele passar direito Babi ta ficando bonita ta parecendo um predador deixa ele passar direito ai gente pera ai Babi deixa eu ver to legal ta chique eu acho que eu vou botar o bicho do Babilho agora parece um dedão do pé sem unha não não pera ai não pode chorar eu acho que todo mundo tem que pera ai gente deixa eu falar a sério isso aqui é um negócio que a Babi está fazendo espírito do pânico entendeu e esse é o espírito das paniquetes prosa e vou falar uma coisa pra você isso eu vou falar eu quero aquela foto que saiu na internet essa semana ai Emílio to falando pra você não põe a mão a próxima vai ser a Carolzinha Carolzinha ta se escondendo eu gostei ta bonita a Pinar a Pinar é linda vocês ficam zoando porra não fica zoando o pai eu acho que ficou muito estilosa ficou bonita é que pras mulheres o cabelo muito interessante muito útil ficou bonita ficou bonita ta bonita são sete anos são sete anos e é só colar muito bonito é o seguinte é o seguinte é o seguinte ela não se viu ainda Babi está linda a Babizinha muito nervosa eu to muito nervosa você ta linda parabéns ela ta chorando ficou bonita mesmo que coisa que é o cabelo por favor você pode fazer do o